Bom dia, gente. Tô iniciando o vlog do ano novo. Eu vou gravar hoje, amanhã. Hoje já é véspera já, dia 31. Domingo. Acabei de acordar e vou ir tomar um banho. Me arrumar porque eu vou ter que ir pra loja. Vou ficar até 3 horas. É isso, eu vou gravando pra vocês. Vou mostrando tudo e eu prometo que esse vlog vai ser bem melhor do que o do Natal. Gente, essa almofada linda. Lindo, minha mãe. Eu não tô em casa, eu tô na casa do Fernando. E eu vou tomar um banho e ir mais tarde ou pra loja. Quando eu for, eu mostro pra vocês. Vou falando com vocês direitinho. Eu tô gripada, gente. Minha garganta tá inflamada, eu tô sinto muito. Mas vamos lá. Até daqui a pouco. Gente, já tô indo. Eu não gravei pra vocês porque eu saí com pressa. Pra eu chegar lá cedo. Porque tem que ver se tem movimento. Eu fiz progressiva. Mas agora eu já tô indo pra loja. E o Fernando veio me trazer até o ponto. Eu mostrei pra vocês porque eu não tenho tempo. Mas até daqui a pouco. E é isso. Quando eu chegar lá eu gravo, tá? Beijo. Oi, gente. Voltei pra falar com vocês. Eu não gravei eu chegando na loja. Porque eu cheguei e vim arrumar algumas mercadorias. Vim empalhão e tudo mais. Vou falar pra vocês. Gente, eu não vou passar maquiagem. Porque como hoje de noite eu vou usar muita maquiagem. Eu vou deixar minha pele respirar o dia inteirinho. Aí eu vou ficar meio acabadinha. Eu fiz meu cabelo, ó. Fiz progressiva. E por isso que tá bom assim. Porque inclusive eu nem pitei o cabelo hoje. Eu vim trabalhar toda mendiga, gente. Porque eu fui dormir na casa do Fernando. E eu tava sem roupa. Pra dormir lá. E aí só tinha algumas roupas que eu deixo lá na casa dele, né? Pra quando acontece previsto assim de eu ir dormir lá. Eu já ter roupa pelo menos pra ficar lá, né? Aí eu fui. Daqui da loja direto lá. E aí eu já vim trabalhar toda a mundrunga. Vou mostrar pra vocês como que eu vim trabalhar, gente. Olha só meu estado. Eu tô toda maloqueira. Olha isso. E trabalha com essa blusinha. Que é da minha loja. De calça moletom. E chinelo, gente. Olha meu estado. Sério. Isso aí eu tô passando muito mico. A única coisa que tá salvando é o cabelo que tá bom. Porque de resto tá foda. Gente, eu vim mostrar uma coisa pra vocês. Que pra vocês pode ser meio beijinha. Mas pra mim tem um grande significado. Primeiro eu tô com esse cabelo cagado aqui mesmo. Porque eu meti um coque. Que tá um calor tão grande. E aí eu decidi fazer esse coque. Enfim, gente. Eu vou mostrar uma coisa muito fofa que eu ganhei do meu amor ontem. A gente tinha meio que brigado. Aí ele apareceu aqui na loja de surpresa. E trouxe-me dessa caixa de ferreiro roxê. Comi metade já com ele ontem. Mas ferreiro roxê, gente. Tô apaixonada. E é isso, gente. Eu tô toda vermelha que eu tô com vergonha. Mas, enfim. Eu mostrei mais pra vocês. Porque vocês falam que quase eu não mostro nada nos vídeos. Então, tô mostrando coisa besta. Mas pra mim que tem um grande significado. E eu amei. Então, é isso, gente. É... Eu vou fazendo alguma coisa. Eu vou gravando pra vocês, tá? Então, é isso. Tamo junto até mais tarde. Já fechou a loja. Tchau, Ju. Essa pessoa só sabe fazer vídeo. Eu tô gravando pro meu canal. Manda oi pro meu canal, Ju. Oi. Enfim. Aí eu já tô indo embora. Vou dar tchau pra dona Cissa. Feliz ano novo. Pra você também. Que lindo. Manda um beijo pro meu canal. Tchau. Boa festa. Tchau, Ju. Tchau, gente. Enfim, gente. Aí. Ai, que Deus. Amém. O carro. Minha mãe ficou conversando. Eu tô indo pro carro. O cara de bunda do meu quadrado tá bem lindo. Peraí que eu vou gravar pra vocês. Errei. É de mim. O que você tem a falar? Cara de bunda. É nada. Manda oi pro meu canal. Beleza? Eu decidi dar uma notícia pra vocês que eu tô muito feliz. Lembrei agora que eu ia contar pra minha mãe. Minha mãe já vai até escutar agora. Escuta, viu, mãe? Eu acabei de receber a lista da minha escola, da minha sala. Quem passou e quem foi reprovado. E eu passei, gente. Eu não passei pelo conselho. Eu passei direto por mérito meu mesmo. E eu tô muito feliz. Me dá meus parabéns, mãe? Parabéns. Eu tô muito feliz, gente. Porque eu pensei que eu ia passar pelo conselho. Mas não. Eu fui. Eu segurei na mão de Deus. E fui porque eu sou digna. Tá? Então, gente. É digno. 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 Um ano de novo. Então, é isso. O terceirão que me aguarda. Porque quem repete é papagaio. Eu passo direto. Então, é isso, gente. Me dê parabéns aí nos comentários. Me dá parabéns aí nos comentários. Tá bom? E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente. Por ter passado esse ano. Sério. Tamo junto. Tchau. Tchau. Gente, eu não consegui gravar tudo. Porque fica cortando. Porque como eu falei pra vocês. Minha sala fica dando a memória cheia. Eu vou passar o delineado agora. Eu vou começar a gravar pra vocês agora. Eu não sei fazer um delineado bonito, tá? Eu tô cabrendo no delineado sempre. É bonito. Corre o seu somenteiro primeiro. Oi? Já corre o somenteiro? Mas que brilho pra vocês agora. Vai passar alguma coisa? Não, já tinha que passar no... Vai passar a base em cima. Vou dar uma arrumada aqui. E vou fazer no outro já volta. Gente, eu já tô pronta. Essa é a maquiagem que eu vou usar hoje. Não deu pra gravar muito, gente. Porque você sabe que o meu celular tá bugado, né? Tá com a memória cheia. E mesmo eu apagando um monte de coisa, continuou. Assim. Eu vou gravar como tá o meu look, tá? E eu mostro pra vocês. E... Vou passar assim. Até amanhã eu vou gravando. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, meu padrasto, vocês já conhecem, né? Beleza? Esse aqui é meu primo e cunhado ao mesmo tempo. Beleza? Ele é suportável. É o menos importante de todos. Antes já era o Josias. Essa aqui é minha irmã. Falou que eu sou cópia dela. E essa aqui é meu anjinho. Mostra lá. Tá chata. Tá chorando. E essa aqui... É minha novinha do tia. Oi, gente. A gente já tá pronto. E eu? E eu? De novo? Beleza? A gente vai... Já vai ir já. Pra casa do meu tio. E lá eu mostro pra vocês, gente. Vocês vão me ver hoje louca. Porque hoje eu quero beber até eu esquecer meu nome. E vou ficar louca de todinho. Gente, já chegamos aqui. Meu tio. Manda um salve. Salve. Minha irmã. Minha irmã. E eu bebendo. Tá fazendo pra gostar da morena? Não, é o canal. Já gostou da morena? Gente, ignora, tá? Ignora não, cara. Quem gostou da mãe vai ignorar o quê? Meu Deus. Enfim, gente. Tô bebendo aqui. E aí, conforme eu for fazer alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tô aqui no carro. Minha irmã veio dar mamar pra minha sobrinha. Vem com ela. Ai, gente. Esse ano novo tá ficando um tédio. Tá uma bosta. Mas... Tô ficando bêbada, viu, gente? Tô ficando muito bêbada. Quando vocês veem o meu olho assim caído, é que eu já tô ficando lesada. Mas, enfim. Até daqui a pouco. Feliz ano novo pra vocês, tá? Vocês são os melhores fãs do mundo. Eu amo muito vocês. E, gente, eu tô muito louca. Mas... Eu vim pro carro de novo porque o som tá muito alto. E eu vim desejar feliz ano novo pra vocês, gente. E vocês são os melhores fãs do mundo. Eu não tenho o que falar de vocês. Vocês são os melhores amigos. As melhores famílias. E eu amo muito vocês. Muito, 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 muito. Que 2018 seja um ano de prosperidade. De paz pra todo mundo. Que a nossa família só venha a crescer mais e mais. E que dê tudo certo, gente. E é isso. Eu amo vocês. E vocês são minhas vidas. Minhas famílias. E, enfim, gente. E é isso. 2018 que seja nosso ano. Que seja o ano de... De tudo de bom, gente. É isso. Feliz ano novo. E vocês um beijo. Feliz aniversário, Beto. Feliz aniversário, Beto. Você tá fazendo 7 anos? Que lindo, Beto. Você é uma da minha vida? É, você é uma da minha vida. Gente, sigo chorando. Meu ano novo ainda termina assim. Chorando muito, muito... Chateada, com muita tristeza no coração. E um pouquinho bêbada também. Porém, por um lado, feliz pela minha família ter saúde. Por eu ter passado com minha irmã. Com a minha sobrinha. Com todos aqueles que eu amo. E, enfim, com vocês na minha vida também. Então, feliz ano novo. Porém, já já passa. Vou dormir um pouquinho, que já já passa. E amanhã é outro dia. Então, espero que vocês sejam muito felizes em 2018. E dê tudo certo na vida de vocês. Então, amanhã eu acordo bem melhor. Espero que eu não acorde com ressaca, né? Mas, enfim, gente. Tudo de bom e de melhor na vida de vocês. E até amanhã. Gente, olha só o motivo da minha felicidade dormindo. Ela é uma da minha vida, minha princesa. Mas vocês vão ver. Gente, eu acabo acordando ela, meu Deus. Mas ela é uma da minha vida, mesmo assim. Gente, bom dia. Eu não acordei quase agora. E agora eu tô aqui deitada com a Laura. Ela tá dormindo. Tô numa ressaca. Que a minha cara já não nega. Então, tô bebendo muito. Acho que vocês entenderam muito o que aconteceu. Mas, ontem foi muito difícil pra mim, gente. Vocês não têm noção. Acho que, sem contar, tirando, assim, coisas boas. Que eu tava com a minha família e tudo. Com a minha sobrinha e tudo mais. Acho que foi, tirando isso, foi o pior ano novo da minha vida. Porque eu tava sem meu pai. E aconteceu muitas coisas também ontem. Que eu prefiro nem comentar, né? Mas, foi muito difícil. Ontem, o tempo que eu não tava gravando, eu só chorava. Tava muito mal. Fiquei muito mal ontem. Chorei bastante. Foi difícil até pra dormir. Tô tentando mostrar bastante coisa pra vocês. Tudo que eu tô fazendo, eu tô tentando mostrar. Por enquanto, eu vou ficar deitada aqui com a minha princesinha. Gente, eu tô indo pra casa dos meus primos almoçar. Ó. Tô de calçadinhas, um cropped. Normal, assim. Aí eu fiz uma maquiaginha só pra disfarçar a casa. De acabada. E eu tô indo lá almoçar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Até daqui a pouco. Gente, eu já almocei. E agora eu tô aqui fora conversando. Tô querendo ir embora. Gente, agora eu tô indo aqui na rua de baixo contra a Letícia. Que ela tá vindo pra cá ficar com a gente. Aí eu tô indo lá e contra ela. Quando eu chegar lá, eu tô com vocês. Gente, olha o outro amor da minha vida chegando. Não é a Letícia, tá? É a Mariana. Oi, Vita. Sei. Ela foi pra casa da tia dela. Oi, princesa. Oi, princesa. Cara de cu. Fala oi. Manda um beijo. Fala. Feliz ano novo. Fala. Eu amo a Dinda. Tá. Manda beijo e tchau. Que gostoso o sorriso dela. A sonhada. Você é a sonhada. Laura. 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 Vou ser a sonhada. Fiz um toque porque tá muito calor. Comendo um dulce. Gente, eu voltei pra falar com vocês. Eu já tô em casa. Tomei um banho. Eu não gravei mais porque eu não fiz nada demais. Só fiquei conversando e tals. E eu tô vindo finalizar o vlog. Com essa cara lavada. Cansada. Então é isso, gente. O vlog foi mais ou menos isso. Desculpa não ter gravado tudo, tudo, tudo. Mas eu gravei bastante. Prometi que o vlog ia ser bem melhor que o do Natal. E acho que tá sendo, né? Porque eu mostrei bastante coisa. Tudo que eu fiz eu mostrei. Mas é isso, gente. Desculpa ter ficado tão triste. E tudo mais. É porque aconteceu várias coisas. Mas enfim, gente. Espero que vocês gostem. Se gostar, clique em gostei. Se inscreva no canal. E aperte o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo e feliz ano novo. Um beijo e feliz ano novo.